E a boca! Sim, o que foi isso que você pintou na boca? Tinta, ué! Tá certo isso, Arla? Não! E por que você pintou? Mamãe, você comprou um batom pra mim? Não! Tem que comprar um batom pra mim, porque tinta, ó, e bota na boca! E por que você botou? Porque sim, você não comprou meu batom...